Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Renata do canal Ateliê das Suculentas e hoje eu quero falar para vocês sobre essa planta chamada cofete. É uma folhagem, não é uma suculenta, mas como eu recebo muitas perguntas sobre essa planta, aí eu resolvi fazer esse vídeo. E eu vou falar para vocês, mais no final do vídeo, o segredo dela ficar sempre linda assim. Claro que não é um só, mas tem um que deixa a sua planta sempre bonita. Essa planta é originária da ilha de Madagascar e é uma planta que adora sombra e muita claridade. Eu tenho ela aqui de três cores, eu tenho essa que é este rosa mais forte, tenho essa que é esse rosinha mais clarinho e tenho uma verde com branco, que eu vou mostrar depois para vocês. Essa aqui está iniciando a floração. Olha, que linda e delicada, né pessoal? A florzinha dela é muito delicada. Estas folhas dela também, eu acho assim, de uma delicadeza que só, né? Eu acho uma planta hiper linda para poder a gente ter na varanda, na sua área externa, né? Exige um solo leve, tá? Um solo sempre leve, adubado, com muito composto orgânico, né? E muitas pessoas confundem essa planta com a fitônia, né pessoal? A fitônia, ela não é uma árvore, uma planta que dá esse arvoredozinho, tá vendo? Igual a essa, olha. Que ela, tá vendo? É um arvoredozinho. Essa planta, ela chega a uns cinquenta centímetros de altura, dependendo, né? Do vaso aonde ela estiver. No caso dessa aqui, tá em um vaso um pouco maior. Então, ela adquiriu esse porte, né? Maior aí, tá vendo? Então, assim, se você deixar ela tomar o sol da manhã, ela fica com as cores um pouquinho mais intensas, né? Mas tem que ser o sol bem fraquinho. Essa aqui, praticamente, não toma sol nenhum, né? Essa aqui é mais é claridade. Mas eu tenho uma outra ali que já toma o solzinho da manhã e tá com o tom de rosa um pouquinho mais forte. Eu vou mostrar para vocês agora. E vou aproveitar e mostrar aqui a fitônia. Olha a diferença. A fitônia não é uma planta que fica em formato de arvorezinha. Ela é mais é rasteira, né? Ela também tem várias cores, igual a hipo oeste. Eu tenho só essa cor e essa cor. Essa aqui já está com flores, tá vendo? Apesar que as florzinhas já estão secando, né? Mas ela estava linda esses dias. Mas tem os botãozinhos ainda para poder abrir, ó. Ela é linda, né? Eu também amo. Fitônias. Acho uma planta maravilhosa. E aí eu vou mostrar aqui para vocês as que estão no sol. Olha, como eu falei, tá vendo? Se ela tomar um pouco de sol... Deixa eu ir para a sombra. Olha, as cores dela ficam um pouquinho mais intensas. Mas não muito sol, gente. Só o solzinho até as nove horas, né? Da manhã até as dez. É no máximo. Aí, olha. A diferença, tá vendo? No tom. É a mesma planta, só que essa aqui ficou com a cor mais forte. Por estar exposta, né? A esse solzinho... Da manhã. Aquela ali, como não toma sol, né? Ela já está mais vistosa. E essa aqui, olha como está, ó. Ela tá terminando a floração dela. Tá vendo? Então, já é hora de fazer, né? A poda. Que é a dica que eu tenho para você ter essa planta sempre linda. Que é fazer a poda da forma certa. Correta. Olha, essa aqui é a que eu falei que eu tenho. A branca com o verde, né? E olha aqui, gente, o segredo. Depois que ela já está terminando a floração, ela começa a soltar esses brutinhos bem no pé da planta. Tá vendo? Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer a poda bem rente a esses brotos. Para que eles criem força, né? E a planta, ela revigore. Eu já tenho uma ali, que eu já fiz a poda. E vou mostrar para vocês como que ela fica depois que é feita a poda. Olha, como que ela fica, pessoal. Tá vendo? Ela revigora. Olha ali, não sei se vocês conseguem ver aonde eu fiz o corte. Tá vendo? Bem rente mesmo, né? E aí, eu fiz o corte ali. E ela já tá aí, com esses dois brutos lindo e maravilhoso. Ela não vai ficar no mesmo corte que aquela ali, que essa. Porque ela está em um vaso pequeno. Tá vendo? Mas se eu quiser que ela fique assim, é só eu colocá-la em um vaso um pouquinho maior. Então, essa é a dica para você ter uma hipoeste sempre linda. E se você gostou, né? Se inscreva em nosso canal. Aperte o sininho para você receber as notificações, né? De quando tiver vídeos novos. E compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo, gente.